Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 9 e do 10 de 2024, vídeo da organização do canal como sempre aqui na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal, essa aqui inclusive é uma das camisetas de lá. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas no portfólio, abertas no canal, com data, preço e por aí vai. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume bem baixo, na grande maioria dos ativos, alguns ativos com mais volume, mas em geral, volume bem baixo. Acontecimentos, a gente tem o CEO da Azul falando em captação de aproximadamente 400 milhões de dólares como próxima etapa para ajustes da estrutura de capital da operação, não vejo como nada que chame a atenção, pura e simplesmente liability management, gestão da alavancagem, ainda sem clareza da estrutura que vai ser usada para essa captação. A possibilidade, que se comenta ali como a principal, é de emissão de dívida conversível como opção, e possivelmente através da Azul Cargo. Mas a gente vai ver, não tem pressa para ficar tentando descobrir o que vai acontecer, a gente vai ver à medida que os dados vão acontecendo e a emissão é feita. Mas basicamente ali, natural, agora que a gente passou aquela etapa de renegociação com os arrendadores, aqui a gente tem um movimento de continuidade da reestruturação da estrutura de capital, do endividamento. A Multiplan, vendendo 25% do Jundiaí Shopping por 251,4 milhões, daqui deve pagar grande parte, ou tudo, da reforma, reestruturação e ampliação do shopping deles de Brasília, que a gente comentou algum tempo atrás. O Galípolo, aprovado pelo Senado para a presidência do Banco Central a partir de 2005, nada que chame a atenção, mercado reagindo a isso, mas não vejo motivo, porque não tinha, foi aprovado com votação larga, maior, desde 1999 ou qualquer coisa do gênero. Nada, nada, nada que chame a atenção, mais do que esperado e direcionamento natural. Até agora se comportou de forma alinhada com teoria monetária tradicional, não vejo motivo para receio, medo ou qualquer coisa do gênero. Préves operacionais da Cirela e da MRV, duas que a gente tem no portfólio divulgadas ontem, a gente já tem short e real no canal do YouTube e no Instagram, respectivamente, para quem quiser saber, mas foram resultados aí, a prévia operacional veio bem, bem, bem positiva para duas operações, no caso da MRV ali, estourando o recorde de novo em vendas por semestre, a Cirela com aumento forte do VSO e o maior VSO da safra atual, mesmo com forte lançamento em muito tempo, então deve ter reflexo muito positivo no operacional financeiro que a gente vê agora. Daqui a pouco começa a temporada de balanço, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no festival de ontem, Grupo Casubahia, Minerva, Odontoprev e Zempi. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Eu ia ficar, quase que eu falo tirando onda, tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, te manda atenção e possivelmente aí, shorts e reels durante o dia. Valeu galera, beijão!